E aí, meus amores? Tudo bom com vocês? E aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Gente, a primeira que falou é minha prima Bia. E como vocês viram aí no título do vídeo, a gente vai brincar do jogo. Curte, compartilha ou deleta. Melhor do que analisar as fotos, a gente vai brincar com as fotos que vocês me marcam no Instagram. Vou mostrar a vocês. É, nós vamos analisar as fotos dos inscritos e vamos classificar. Curtir, comentar, não, compartilhar. Curtir ou excluir. Tipo assim, curtir ou compartilhar o melhor. Curtir é o mais ou menos. E deletar quem não gostou. Várias pessoas me marcam em fotos e vocês pediram pra me analisar, então eu vim aqui analisar. Mas antes de tudo, gostaria de pedir a vocês que quem fosse novinho, que se inscrevesse no canal, deixasse seu like e comentasse aqui embaixo um vídeo que vocês gostariam de ver. Não é mesmo, Bia? Isso aí, deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Vai. E pra vocês, meus amores, que compram crédito e procuram SpringVool, esse aqui é o perfil dela, Renata Sten. Gente, eu não sou ela, esse aqui é um print que ela mesma mandou pra mim porque eu pedi, tá? Porque eu não uso muito Facebook, então não entro lá, então não sou eu. Eu pedi a ela Sprint. Então, meus amores, pra vocês que compram crédito e procuram VIP, AG, AP, procure a SpringVool, que tá a Renata Sten. Ela também tem Instagram, é só colocar a Renata Sten, que você achou, então, SpringVool. Ela trabalha pra empresa Mad Dog, uma das empresas mais confiáveis de vender em Vool. E, gente, ela não doa e nem faz parceria. Ela só vende. Vocês ficam dizendo, ela não faz parceria e você tá divulgando ela. Ela não faz mais parcerias. Então, as parcerias que ela faz, ela já fechou, que é comigo e com outro menino aí. Mas, enfim. Vamos começar a analisar as fotos. Eu não vou analisar assim, vou analisar de uma por uma. Vou escolher umas aqui, que eu não vou analisar todas. Gente, são muitas fotos, eu não vou analisar todas, não dá. Tô falando tão rápido. Isso aí. Então, vamos analisar, vou escolher uma aqui. Vixe, ó, já começou usando a roupa de Jéssica. Então, essa foto aí eu curto. Quem tá falando é a Eva. Eu, Eva, eu curto. E tu, Jéssica? Eu compartilho, né? Porque, né? Lookzinho, tá bafando. Eu curto. Eu gostei. Compartilho e a Eva curte. Super amei, Nanda. O fundo também amei, amarelo. O rosto dela é lindo. O cabelo também é da minha loja. Tava esquecendo. Epa, é da loja de Jéssica? Curto, mais ainda. É? Só não compartilho ainda. Não gostei. Sincerona, Eva, viu? Então, vamos pra próxima. Eu escolhi do homem. Ele marcou ontem o Ray Collins. O que você acha dessa foto, Eva? Eu, eu, da eletro. Muito levo. Eu gostei. A iluminação tá top. A iluminação tá top. Ele editou super bem a foto. Deixa eu ver aqui um ponto bom. Eu compartilho. O ponto bom dessa foto é... Normalinho. É a bondade e a sinceridade dele. E 84 curtidas. Pronto. Amei. Parabéns. Eu compartilho. A Jéssica compartilha. A Eva deleta. Tá bom. Vamos. Próxima. Próxima foto é da minha amiga Alice, meus amores. Super gostei. A cor que ela usou, muito vermelho. Agora, eu aconselharia ela mudar o fundo, né? Já que a roupa e a maquiagem e o cabelo tá vermelho. Pois eu digo. Alguém mestrou nela. Mulher, não pode dizer isso. Jéssica que tá falando que eu só mudaria o fundo. A Eva acha que... Vocês disseram que nossa voz é igual, mas raconfunde não. Eu deleto a foto. Que é, você é. Eu, Eva. Deleta a foto. E eu, Jéssica, curto. Gostei da foto. Eu deleto. Desculpa, prima. Mas eu vou deletar. Aprenda, ó. Muda o fundo. Faça um fundo melhor. Aí, eu curto a sua foto. Só curta, Maria. Miserável. Essa foto aqui da Amanda. Amanda Vu. Essa aqui foi inspirada no... Na sua foto. Eu compartilho essa foto aí. Gostei. Você é? O cabelo, ó. Eu, Eva. O cabelo ficou bom. O fundo, assim, tá bom. Tá muito mais coisa. E eu, Jéssica, também compartilho. Eu compartilho. Eu super amei. Amei, Amanda Vu. Próxima foto, a Eva escolheu. É da Alice. Olha, eu escolhi essa daí. Vixe, olha. Essa daí ficou boa. A iluminar. Porque mudou. Ó, ó. Porque, assim, o fundo da outra não tava, tipo, essa sombra, não. A interna... E nem essa aqui do sol, ó. Tipo, ó. A sombra de trás dela, tipo... Deu contraste. Diferenciou. Porque aquela ali que tava, tipo, pele pregada na parede. Não tem sem sombra, sem nenhum profundidade. Essa daí tem profundidade. Eu gostei dessa foto aí. Tá toda vermelha, mas eu amei. Um vermelho que... Eu conversou um com o outro. É. Verdade, eu curto. Também, eu compartilho. Tá arrasando. Eu curto. Próxima foto. Linda. Próxima foto. Olha, a próxima foto é da Sunar. Essa daí, deixa eu ver aqui. É, eu... Eu curto. Eu curto e dou uma comentadinha ainda. Excomentadinha. Eu compartilho. Eu gostei muito da resolução da foto. É porque no vídeo, né, fica diferente. O rosto dela é lindo e o cabelo também ela tá aprendendo super bem. É, eu compartilho, tá bom. Eu não tava vendo o rosto, não. Eu compartilho a foto. Olha o fundo desfocado, tá? Tá boa. Tá uma edição ótima. Parabéns. Eu compartilho. Xii, olha aí. J.V. Pedro, ó. Chegou detonando, viu, a galera? Essa foto aí, J.V. Pedro. Eu, Eva. Eu curto essa foto. Eu compartilho. Todo barbizinho. Todo... Todo príncipe. Que matou todos os exércitos. Os próprios exércitos. E ainda botou uma rosa pra debochar. Compartilho. Eu curto sua foto, gatinha. Jéssica. Eu, Jéssica, compartilho. Eu, Eva, curto. Vai. Próxima foto. Polly Reis Martínez. Ai, mulher. Eu conheço ela. Eu acho que eu sigo ela no Instagram. Olha, curto sua foto, mulher. Porque, ó. Você me segue e eu te sigo. Mas, você tem que aprender mais o cabelo. Olha, você tem que aprender mais os vídeos de Jéssica pra você aprender o cabelo. Porque o cabelo tá tipo liso. Sem nenhuma sombra, resolução. Resolução não. Sem um negócio aí. Sem os contrastes. É, contraste. E seu rosto de kids, você tem que procurar um melhorzinho. Que tem muitos melhores. Esse daí, ó. Eu não tô criticando, não. Tá bom. Eu curto sua foto. Pronto. Mas, você ajeita um pouquinho. Quem tá falando é a Eva, viu, gente? Mas, eu gostei. Eu também gostei. Eu gosto das fotos dela. Eu vejo as fotos dela. Eu curto. As fotos dela são lindas. Uhum. Próxima foto é da Lopes Vu. A Lopes Vu, ó. Gostei. Sua foto muito verão. Linda. Muito boa. Eu curto sua foto. Eu compartilho. Iluminação tá ótima. Fundo tá ótimo. Resolução tá ótima. Cabelo. Eu compartilho. Jéssica, compartilha. E Eva curta. Jamila, vai dar alguma opinião? Eu só voto no 40. Eita. Não vai, gente. Essa daí, né? Davi. Todo mundo já sabe quem é Davi. Mulher, não sei nem quem é. Eu compartilho. Eu compartilho mesmo. Eu, Eva, compartilho. Essa foto linda. Que eu editei. Pode ir lá. Eu editei essa foto. Amei. Também compartilho. Eu, Jéssica, compartilho. E eu, Eva, compartilho. Amei. E agora, quem é Mari Invu? Olha, Mari Invu. Amei. Eu amei. Mas, assim, ó. Vou dizer, depois, você se eu curto e tal, viu? Eva. O cabelo ficou desfocado, não foi? Mas, Tiago, não. Você vai melhorar o tanto que foi em Deus. Tá boa a foto. Eu curto e comento a sua foto. Porque tem um casal lindo e perfeito. Eu curto e comento. Pronto. Curto e comento. Eu compartilho. O fundo tá ótimo. Tá bem retro, assim. Tá bem anos 90. Eu gostei. Eu gostei do efeito da foto e tal. Só melhorei mais o cabelo. Mas, você vai melhorar. Mas, cabelo, a pessoa aprende quando tem. É, aprende. Mas, vamos lá. Mas, tá ótimo. Compartilho. Eu curto e comento. Agora, é a gatona aí da Lailatec. Amo ela. Que todos nós vai conhecer nela. Curto e comento ela. Compartilha. Lailatec, sua foto, gato. Lailatec, perfeito. Amei. Quem tá falando é a Eva. Esse cabelo aí dela, neonzão, lindão. Lailinha, bebê. Compartilha sua foto. Te amo. Também compartilha. A Jéssica, compartilha. E a Eva, compartilha. Vocês não confundam a voz, não, viu? Muito bem. Próxima foto. Vixe, é aí. A pimentinha Tavares. Da família, gente. Amargosa, hein? Essa pimenta. Amargosa. Amargosa. Vamos ver aqui a foto. Olha, ela tá no ensaio de bailarina. Vixe, Maria. Eu queria estar nessa casa que ela tá. Eu curto sua foto. Eu curto e comento, amei. Eu curto sua foto e parabéns. Parabéns. Próxima é a Daniela Vu. Olha, Dani, sua foto eu amei. Amei muito. Eu compartilho sua foto. Também. Compartilho, curto, comento. Eu amei. Eu, Jéssica, compartilho. Já tava curtida. Tipo, só pra aparecer no vídeo. É, ninja assim. Gostei. E eu, Jéssica, compartilho. E eu, Eva, compartilho. Tá muito gata. Cintura que eu queria. Também. Meu sonho. A próxima é a Amora. Ela me marcou há um dia. E a Amora, eu... A Eva tá que tá falando. Eu, Eva, eu deleto sua foto. Mas não é por nada não. Viu, linda? É porque você tá usando dois óculos. Eu nem percebi isso de dois óculos. Mas não é por causa de dois óculos não. Eu deleto sua foto. E eu tô com certeza que você faz melhor do que isso. E você? Eu curto. Eu melhoraria esse pescoço, que tá estranho. A cabeça eu achei um pouco meio estranho. É porque eu o quê? Não, a cabeça é bonita. É porque tá grande. Ela usou o escala errado. Então, é o escala que eu tô dizendo. Não é a cabeça, não. É o escala. É. Na cabeça, não. Eu curto. Eu gostei da foto. Curto e comento. Só tira um óculos ou uso da cabeça ou do rosto. E diminui o escala. E diminui o escala da cabeça. Mas seu corpo tá lindo. Tá bom. O rosto tá lindo. O look tá lindo. E florestinha tá boa também. A iluminação também tá ótima. Mas eu deleto. Mas isso vai fazer uma melhor. E nós vamos reagir em sua foto. E eu vou compartilhar, tenho certeza. Eu, Jéssica, curto e comento. E você, Bia? Eu deleto, mas a próxima, então, certeza sua, que eu curto ou comento. Beleza. Próximo é o Pedro. Próximo e último é o Pedro Vu. É o último, viu, gente? O vídeo já tá longo demais. É, o Pedrinha aí é japonesa? É, Japinha. Japinha. Eu compartilho sua foto. Eu compartilho. Eu gostei do fundo. Também gostei. O meu estilo, sabe? Gostei de você, no geral. Então, compartilho sua foto. A Eva compartilha. E eu, a Jéssica, também compartilho. Eu super gostei da foto. Só... Não. Tá ótimo. Gostei. Eu conheço esse fundo. Ele é lindo. E você super inovou. Porque você colocou, tipo, um sol aqui. E ele não tem um sol. Ele é, tipo, escuro. Não. Eu conheço esse fundo. Eu gostei. Eu gostei. Super amei. Então, gente. Muito criativo. Ai, eternamente. Pode falar. Muito criativo, com sol, né? Que não tinha ele botou. Não tinha, ele colocou. Essa janela é boa pra botar um solzinho. Sim. Super amei. Vai. Eu, Jéssica, compartilho. E a Eva também compartilha. Então, gente. Pra finalizar aqui o vídeo. Olha, gente. Esse vestidinho é da minha loja, viu? Se vocês quiserem vir comprar. O cabelo também é? Não. O cabelo não é, infelizmente. Mas, gente. Eu tô... Vocês pediram cabelo. E eu fiz um penteado aqui, ó. 400 e... Ela é 480 e pouco, tá, gente? Esse aqui, ó. Ela é bem conhecido. Porém, é conhecido e caro, né? E eu coloquei ele bem baratinho pra vocês. Ele é amarradinho. Tá 400 e pouco. Ele com esse vestidinho fica um luxo. E... Então, é isso, meus amores. Espero que vocês gostem. Eu amo muito vocês. Se vocês querem parte 2, comenta aí. Traz parte 2. Comenta aí, hashtag, parte 2, Evgé. Tá bom? Isso aí. Se quiser, eu não vi, comente. Eu sou sincera, viu, galera? A Evgé é sincera no vídeo. Compartilha. E eu tenho fé em vocês. Que vocês vão melhorar cada dia mais. Porque ninguém é bom no começo. Deixa eu dizer, desculpa. Pelas fotos que eu deletei. Se eu deletei é porque eu queria que vocês melhorassem. Pra próxima vez, quando vocês marcar já no Instagram, nós escolher as fotos de vocês, eu tenho certeza que eu vou compartilhar. Críticas construtivas. Isso aí. Pra vocês aprenderem e fazer uma coisa muito melhor. Eu amo muito vocês. E beijão. Tchau.